Essa é uma velha história Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim E ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo 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 Eu dormo e acordo sorrindo